Ninguém Dinho Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Quem tem bigode? Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão O bruxo do bailão, mágico do som Joga a raba no chão, muito louca de chão O grave batendo é lacamão no paredão Suas amigas na posição, jogando a raba no chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Bim, salabim, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Salabim, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Fala aqui no beat, sacudindo o recifo Salabim, salabum, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Bruxo, bruxo do bailão Bruxo do bailão, mágico do som Joga a raba no chão, muito louca de chão O grave batendo, ela com a mão no paredão Suas amigas na posição, jogando a raba no chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Salabim, salabum, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Toda a raba batendo o chão Salabim, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Salabim, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão Salabim, salabum, salabão Abra cadabra do nada, toda a raba batendo o chão